Foi realizada pela primeira vez no Sistema Único de Saúde e Cirurgia que utiliza uma nova técnica que corrige problemas de coluna em crianças. O procedimento foi no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro. A nova técnica consiste em implantar parafusos em toda a coluna vertebral para corrigir quadros graves de escoliose e hipercifose, que causam curvaturas anormais na coluna. Recomendada para crianças menores de 10 anos, a cirurgia promete corrigir o desvio postural com apenas uma intervenção. O principal benefício dessa nova técnica é não precisar, de a cada seis a nove meses, realizar uma nova cirurgia para alongamento da criança. Outro benefício é ser menos agressivo do que o tratamento convencional. A gente faz uma ancoragem na parte de cima da coluna torácica e faz uma outra ancoragem ao nível da bacia, de forma percutânea. Então, a outra vantagem é que há um sangramento menor, então o risco para a criança reduz bastante. O tempo cirúrgico também é reduzido para uma cirurgia em torno de três horas de duração e, com isso, a recuperação é muito mais simples. A tecnologia foi criada pelo ortopedista francês Lotte Fimilade. O especialista esteve no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro, para a realização da primeira cirurgia desse tipo no Sistema Único de Saúde. A filha de Regina, de oito anos, foi a paciente. A operação foi um sucesso. Ela está super bem e ela não está sentindo dor. Ela já está fazendo força. Eu seguro a mão dela, ela já está fazendo força para sentar sozinha.